Fala galera, então estou partindo hoje, vou sair aqui de Christchurch, vou para Kaikura que fica aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia aqui, é uma região de praia, que tem golfinho e tudo mais Então, estamos chegando aqui em Kaikura agora e passei por um lugar bonito aqui, resolvi dar uma parada e vou mostrar um pouquinho para vocês, já fiz um voozinho de drone já, vai variar Fala, então, acabei de chegar aqui em um parque aqui em Kaikura, né? Um lugar lindíssimo, muita paz, muita tranquilidade, viajei 2 horas e meia, e agora cheguei aqui Nesse parque irado E aqui é a entrada do parque, de Tamanu Tehuaca Manuí Taipurê, Kaikura Península Fishing Reserve Mas aqui é uma península, para vocês terem uma noção aqui, como é essa península Aqui são as praias, sei lá também, tem que conhecer ainda, né? Aqui em cima de uma baleia, duas baleias também, 80 anos, 80 anos de pescando baleia, né? E como é história de navegadores, né? Tem um maoro ali em cima de um barco, só tá falando aqui, bem-vindo, né? A península, lugar para caminhar, e esse caminho que eu vou tentar percorrer uma parte dele aqui hoje Vamos que vamos O objetivo é chegar lá em cima, ó Em cima daquele morro lá Cobrir um pouco aqui da península O barquinho é bem no meio do caminho, né? Fafadinha Aí vai ter que desviar por causa da senhora, né, safado? E aí, irmão Todas mansinhas, ó Dá um medinho, né? As pistas são grandes Eu prometi pra vocês, vou chegar até o topo Galera, vim lá de baixo, galera Meu motorme tá parado lá embaixo Aqueles carros lá Não sei se você consegue ver É da imagem Tá longe, tá alto Vou te negar, não Então é isso aí, galera Um pouquinho mais aí pra vocês da Nova Zelândia, né? Não esqueça de deixar aquele like Fazer um comentário no canal Compartilhar E o mais importante Se inscrever também